Pouca idade, mas muito interesse. Rogério, com apenas 5 anos, ama os livros. A mãe incentiva. E como moram a 7 quilômetros do centro de Uberlândia, nada melhor do que a biblioteca vir até eles. É bom demais, né? Muito bom para o nosso bairro. De bruxa boa. É a história da bruxa boa? E existe bruxa boa? Não. E para alugar um livro, não precisa pagar. Pode levar dois a cada visita. Burocracia, só na primeira vez. Ele tem que trazer para mim o comprovante de residência, a pessoa trazer o CPF da mãe ou identidade, e a certidão de nascimento da criança, que para menores de 16 anos precisa da certidão de nascimento. Parte do projeto Ler com Prazer, o novo ônibus biblioteca conta com 3 mil exemplares. Os títulos são os mais diversos, desde nacionais a internacionais. E ainda tem livros consagrados, como a Arte da Guerra e a Cabana. A gente traz literatura brasileira, literatura estrangeira, literatura infantil juvenil. O infantil é um pouquinho de cada. É uma biblioteca em cima de quatro rodas. Agora, com dois ônibus biblioteca, o projeto vai atender a 20 bairros de Uberlândia. E pelo itinerário programado, a intenção é voltar ao mesmo local a cada 15 dias. O ônibus estando aqui, ele está economizando a passagem, está economizando o tempo dele, que às vezes é pouco. E a criança está segura, está dentro, está próximo dele, entendeu? Porque a criança às vezes anda só no bairro, mas não vai muito longe.